Oi gente, esse vídeo materno dessa semana é uma resenha que eu prometi pra vocês do Baby Dove, que é o shampoo e condicionador que eu tô usando na Elisa. Esse é a hidratação sensível, tanto o shampoo quanto o condicionador. Hidratação sensível. Tem dois tipos, se eu não me engano, um é de hidratação comum, não sei, que é azulzinho ainda e essa é a hidratação sensível que é verdinho. Bem, eu antigamente usava, antes desse eu usava o Rouges. Eu gosto muito da marca Rouges, gostava bastante, o cheirinho era sempre gostoso. Só que quando eu comecei com o Low Pool, alguns do Rouges é liberado pra Low Pool na BB, eu comecei Low Pool na BB. E alguns do Rouges é liberado pra Low Pool e outros não. O que é o Low Pool? Low Pool é um método onde você usa shampoos e condicionadores liberados, quer dizer, sem parabenos, sem óleo mineral e sem parafina líquida, sem nenhum tipo de petrolado, sabe? Que é um tipo de um químico que colocam em grande parte de produtos assim de cabelo e que acabam num futuro de médio a longo prazo fazendo mal pro cabelo, pro couro cabeludo, enfim. E sem sódio também. Então, sódio esportes, né? Então eu optei por toda a família vai começar com Low Pool. Eu, na verdade, vou demorar um pouco mais porque eu tenho mais produtos que eu tenho que modificar. Eu tenho alguns produtos ainda que eu tenho que terminar de usar que ainda não são liberados, né, pra Low Pool, que tem esses químicos. Mas eu devagarinho tô entrando e já as crianças, o meu marido e a bebê entraram mais cedo no Low Pool. E, então, alguns do Ruge são liberados pra Low Pool e outros não. Então eu decidi não usar o Ruge e decidi ir pro tanto o shampoo e condicionador do Dove, esse hidratação sensível e o outro são liberados pra quem faz Low Pool. Tanto o shampoo quanto o condicionador. Os dois, tá? Os dois tipos. Tanto esse sensível quanto o outro. A Elisa, eu vou contar uma coisa pra vocês. A Elisa, conforme o cabelinho dela foi crescendo, ela tem uns cachinhos bem bonitinhos. Conforme o cabelinho dela foi crescendo, eu notei que bem em cima, assim, da cabeça dela, bem no cucurúcio, assim, que falam, né, que é bem aqui na ponta da cabeça, eu comecei a notar um chumacinho de cabelo seco. E eu via que sempre secava. E primeiro eu achava que era uma madeira, que ela se virava no berço e molhava e ficava duro, né, ficava bem duro, assim. E eu falava, não, é leite, né, só pode ser leite. Só que eu achava estranho que toda manhã, no mesmo lugar, era o leite. E, tipo, não tinha leite nenhuma outra parte do cabelo, nem da roupa, nem nada. Só ali naquele lugarzinho, né, que era super seco, assim. Você pegava o cabelinho dela, nossa, era super seco o cabelinho. E eu achava muito estranho. Então eu falava, nossa, mas que estranho. Então eu comecei a pentear, comecei a passar um olhinho de coco também no cabelinho dela, mas meio que nada funcionou, assim. E com o tempo eu fui deixando quieto, né, passei, eu passava olhinho de coco, ainda passo ainda uma vez por semana no cabelinho dela e tal. Óleo de coco faz muito bem, faz a umectação, né. Aí eu resolvi optar pelo low pool e resolvi trocar. Desde que eu troquei por esse shampoo do Dove Baby, Baby Dove, na verdade, né, eu nunca mais tive esse problema com ela. O cabelo dela todo melhorou bastante. Eu, na verdade, não acreditava muito nisso, porque eu sempre tive na cabeça que shampoo de bebê é sempre mais ou menos a mesma coisa, né. Afinal, o shampoo de bebê tem que ser sempre o basiquinho, né, não pode ter químico, né, no geral. Então eu realmente não acreditava que existisse uma diferença tão grande, principalmente com o cabelo de bebê, que nunca tem problema nenhum, né. Mas então com a Elisa tinha essa questãozinha do cabelo seco bem no cucurutinho, não era o cabelo todo, era só aquele chumacinho. E desde que eu troquei pelo Baby Dove, a Elisa nunca mais apareceu com aquele chumacinho de cabelo seco. E assim que foi, já desde a primeira lavada, com tanto shampoo e condicionador, o meu marido que dá banho nela, né, ele adora dar banho nela, e ele também falou que ele tá preferindo bastante esse que dá pra ver, ele falou que o cabelo dela se sente mais macio, ele disse que na própria lavada, quando ele põe o condicionador e ele mexe, porque ele faz massagem no couro cabeludo dela, e ele disse que dá pra notar uma diferença boa entre esse e o que eu usava, o que a gente usava, que era o Rouges. Então assim, o que eu posso dizer pra vocês, acho que já tá clara a minha preferência, eu se fosse optar hoje por um shampoo e condicionador de bebê, eu com certeza não optaria por outro Baby Dove, e aliás o sabonete deles também faz muito bem, não tem tantos químicos, então assim, a linha toda do Baby Dove pra mim é 10, então eu super recomendo, e enfim, então com toda essa historinha aí, vocês veem que na verdade o shampoo de bebê faz alguma diferença, né, a gente pensa que não, é tudo fraquinho, tudo igual, mas na verdade faz diferença e me surpreendeu. E é isso gente, super recomendo, espero que vocês tenham gostado da dica, e até o próximo vídeo, quem não subscreveu ainda, subscreveu não, é inscreveu, né, quem não inscreveu ainda no meu canal, é só inscrever aqui embaixo, e é isso, e até o próximo vídeo materno na semana que vem. Beijo e obrigada por assistir, tchau.